Oncobolo Olê louco nuna maná Manu ya tu o teme Manu ya weke yone Manu ya tu o teme Hoje completa 63 anos Yeah! Você sabe quem? Aqui que a Xembo não pitei Yeah! Oncobolo Olê louco nuna maná Manu ya tu o teme Manu ya weke yone Manu ya tu o teme Hoje completa 63 anos Oncobolo 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 Olê louco nuna maná Manu ya tu o teme Manu ya weke yone Manu ya tu o teme Hoje completa 63 anos Oncobolo 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 Música Manu ya chugo tene, manu ya wei que bueno Manu ya chugo tene, aweio ne onko bola Onko volo, olé loco no leo mana Manu ya chugo tene, manu ya wei que bueno Manu ya chugo tene, hoje completa 63 anos Nós agradecemos todos os funcionários daqui Aí papai Manuel em Pisa, papai Domax, papai David Agradeço tambien a todos que trabalham com papai em Pisa Aquela briassa Nentelevi Studios, aqui no campo de pensões Capafarizitti Cap replacement Mamu ya chugo tene, amado Sonho Matu